Em solenidade realizado no prédio do gabinete da reitoria, o programa UFPR Convida lançou nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, a exposição itinerante Tons, Cores e Nuances da Saúde Mental na Universidade. A exposição é fruto dos encontros Ateliê da Vida, Pintando Emoções. O ateliê faz parte das três principais ações promovidas pelo UFPR Convida, que visam criar espaços de pertencimento, cuidado e vínculo dentro da universidade. Tem crescido muito o tema do cuidado em saúde mental, infelizmente porque o sofrimento também em saúde mental tem aumentado bastante, tem se potencializado. Nós pensamos em criar espaços onde as pessoas pudessem entrar em contato com esse sentimento, tanto do sofrimento, mas principalmente com as potencialidades delas de elaboração e também de produção criativa, para que elas possam transitar de uma maneira mais positiva e também mais saudável dentro do contexto da universidade. As obras foram produzidas durante o primeiro semestre e a seleção para a exposição foi feita pelos próprios integrantes do ateliê. Por meio da arte, os participantes expressaram suas vivências e a produção de sentidos e vínculos. A proposta se alinha aos objetivos do Convida, que busca promover uma universidade mais acolhedora e promotora da saúde, expandindo o cuidado com a saúde mental, por exemplo, para além dos espaços tradicionais. É muito gratificante poder ver que as atividades que o Convida faz atribuem tanto sentido no cotidiano, tanto da gente que é da equipe quanto das pessoas que a gente acaba tocando. Então, como participante do Convida, eu me sinto muito feliz. Eu acho que atribui muito significado na minha vida. E é muito bom ter um lugar que estimula tanto o acolhimento, os vínculos, o diálogo e também a auto-percepção corporal mesmo, porque a gente tem que perceber quais são as nossas tensões, o que está gerando essa tensão. A abertura da exposição contou com a presença do reitor da UFPR, Ricardo Marcelo, e é um convite para a comunidade acadêmica refletir sobre a importância do cuidado com a saúde mental dentro da universidade. Diante do cenário de necessidade de cuidado da saúde mental, toda a comunidade, não apenas os estudantes, tem que ser acolhido pela nossa universidade. Foi com esse espírito que a gente criou nessa primeira gestão, na minha primeira gestão o Convida e a universidade, na minha opinião, todas as universidades devem assumir essa questão como estratégica do ponto de vista interno. Eu acho que a universidade, por definição, tem que ser um espaço de integração. Integração em todos os sentidos. Mas aqui nós temos uma forma de integração que é peculiar, como dizem aí os lemas, quer dizer, é um lugar de experiência, de vínculos e de solidariedades. Quanto mais a universidade for isso, melhor ela será e melhor ela manterá os liames entre as pessoas que trabalham aqui, os liames positivos. Para os interessados no ateliê e no projeto Convida, as ações para o segundo semestre já estão em andamento e as inscrições para o ateliê estão abertas. Podem ser realizadas pelo link disponível no Instagram do Convida, arroba o FPR Convida. O Convida continua com as ações itinerantes que nós temos tanto na fila do RU quanto nos diferentes campos da universidade. Nós temos o Diálogos, que também é uma atividade que a gente oferece por demanda, que ela pode ser demandada tanto pelos setores, coordenações de curso ou pelos próprios acadêmicos. E aí a gente trabalha basicamente em três dimensões, como acolher-se em ser psicólogo, promoção da vida e prevenção ao suicídio e prevenção e enfrentamento ao assédio. Então são essas três áreas que a gente trabalha no Diálogos. A exposição Tom, os cores e nuances da saúde mental na universidade permanece no prédio do gabinete da reitoria até o dia 20 de setembro e depois segue a programação, dos dias 23 de setembro a 7 de outubro, no setor de tecnologia do campus Politécnico, seguindo para o prédio histórico nos dias 14 de outubro a 1 de novembro. A exposição segue então para o saguão no bloco didático do campus Agrárias a partir do dia 4 de novembro até o dia 22 de novembro. E as obras terminam seu itinerário no campus Jardim Botânico dos dias 25 de novembro a 13 de dezembro.